Arte e Pedra 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 Da nossa ilha terceira, sou um homem de sorte, nossa gente hospitaleira, na América do Norte. É assim, ó pessoal, temos que viver aqui com alegria e ação, pá, que este povo precisa de energia positiva, aqui na nossa cidade de Angra do Heroísmo, pá, eu sou o único gajo que anda a cantar aqui nessas ruas, ok, é bom, ação povo. Pai, Filho e Espírito Santo, para todos os amigos meus, que o Divino Espírito Santo esteja com todos vocês. Ação, ação! É sempre em ação! É, pá, os filhos, os filhos estão a escoelhar aqui, como é que vocês estão, ó rapaziada? Vocês estão espertinhos, prontos para enfrentar aqui o novo ano de 2022, pá, em junho as festas da cidade vão estar aqui a pinchar já, é. Olá! Carambas, 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 pá. Olha o papo! É, pá. Olha aqui as montas, é só o que é que tem aqui, tem os chapéus bonitos. Temos coisas lindas. Sempre coisas lindas aqui para a malta, não é? Tem Faria, está bom, tem Faria. O Faria está a tal de que é um fadista. Olha, começa aqui, não é? Olha. Que é muito linda. É. Tem certos para os nossos... O Faria, conta-se, estou-me a descascar para tardos e sordinhas. Ah, mas tem que ser, o Faria, tem que vir para aqui, é para penar. Não. Para gozar cá estou eu. Não, é que tens que ir ao pique. É, tem qualquer dia a falar. Eu estou em ação. Olha, estás a filmar ou estás a fazer de conta? Para filmar, olha, isso é, o Cosa das Sanjoaninas, o... O Arraial. O cartaz das Sanjoaninas já está feito, de 17 a 22. Já está? Exatamente. Graças a Deus. Que para a gente, essa gripe vai se tornar uma endemia normal e então, quem tiver gripe, toma um melhor alvo, quem tiver mais ruim, tem que ir até ao hospital. É verdade. E a gente, e a gente temos é que avançar. Ah, não, tem que ir para a Faria, a Faria, que é muito bom. A senhora de onde é? A de Puig? Não, só da... A senhora é fanfaria? Não. Eu conheço o Faria, que ela é a tua amiga. Ah, sim, sim, exatamente. A Faria. Epá. Estás a ver? Eu gosto da tua amiga dos descontos. Aham. Eu tenho uma amiga da Funtuinha. Eu tenho amigas de todos os quantos. Pois, a gente, dá-te-do, a gente. Eu estou pronto para dar beijos nas velhinhas todas da nossa ilha. Mas agora não. Agora não, agora não, que eu pego, tá? Tá, a faixa mais velha. Ai, ai, olha lá. Então, olha, olha aqui, essa senhora aqui. Olha ali, filra, ali os... Olha aqui, a flor da ilha. Essa senhora tem a flor da ilha. A flor da ilha. Exatamente. Já está vendo? Flor. Olha aqui, começa na Facebook. Olha a flor da ilha. Olha, olha, está bem gira. Que bonitudo. Já está vendo? Olha aqui, tem aquelas artesas. Então giras? Não. Olha, olha bem. O que a gente faz? O aniversariante. Ai, a primeira. Tu não pagas nada. Hoje, não pagas nada. Olha bem, olha bem. Agora, vou para a ginginha. Vai para a ginginha? Vai para a ginginha. Vai para a segunda. Olha, eu quero ir lá para uma ginginha. Olha, hoje não apareciste de manhã, porque tavas de aniversário. Olha, olha, mas quantos anos são hoje? 106. 106. 106. Olha, olha para mim. Aquelas histórias que tu contas no Facebook, frustral. É só uma abelhinha que eu tinha um bocadinho. É só 5 anos. É só 5 anos. Olha, eu apanhei isso. Olha, o nosso amigo anjo já os faz 66. Aguenta aí, anjos. Estás pronto para a ação. Estás pronto para a ação. É tudo na ginginha. Ok, ok. Um abraço. Acabou, patrão. Acabou. 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 Isso é a velha máquina, as velhas máquinas aqui. Olha, está logo, meu amigo. Vamos lá. Já aparecem. Olha a nossa terra linda, a nossa terra linda. Olha a nossa terra linda, maravilhosa. Com coisas lindas e colaboradoras maravilhosas. Lindas. Venham para cá, amigos, para verem essas flores. Essas acenas. Essas rosas. Essas hortensas. Estou adorada para a produção também. Está muito bem. Essas hortensas da nossa ilha. E só ser recebido com uma colaboradora dessas, vale a pena vir à loja fazer compras. É isso. Você está ok? Estás pretinha? Estou aí, consigo também. Ah, mas a gente está aqui a sempre em ação. E até com esse bom tempo consola, não é? E as São Joaninas já fizeram essa cartaz para o dia 17 a 26 de junho. Oxalá que sim. Carros brancos de todo o mundo. O mundo vai abrir e as nossas ilhas não podem ficar para trás. Oxalá que não. Prepara-te para teres grande ação. Os imigrantes vão ferver por aqui dentro. Trabalhar bastante. É, é. É bom, é bom. Tchau, tchau. Adeus, obrigada. Lindas flores da nossa terceira, prontas para atender a gente. A senhora está espertinha. A senhora está espertinha, não está? Está aí, senhor. Olha, vá-se rolando por aí. Com saudade de ver todos os netos. Ah, imagina, a senhora tem saudade de ver uns tourinhos, não é? As nossas festas, a nossa alegria, um consolo. A gente se viver sem alegria é uma tristeza. A senhora de onde é? Mesmo aqui da Angra? Não, eu estou aqui no São Consolo há sete anos, já. Eu era São Bartolomão. Ah, a senhora é São Bartolomão? Estou a fazer 14 anos agora este mês todo. Mulher em cima em casa de uma senhora. Ah, ok. E a senhora agora vai dar um passeizinho à cidade? Ah, vou abraçar o portal. Ah, vamos aproveitar esse solinho. Ah, e enquanto pode andar? É bom, é bom. Enquanto pode andar? A coisa vai, a coisa vai devagarinho. Ah, bom. Olha aqui mais o nosso amigo Gustavo Van Menen. Um grande compositor aqui da nossa ilha. Não, eu não sou compositor, estou apenas organista. Organista, um grande organista. Então és o maior músico aqui. Ah, mas a gente temos que alegrar a malta que a vida são dois dias, o carnaval são três e a gente temos que viver, não é? Não, não é? Não, não é assim. O carnaval é possível. Mas agora, isso qualquer dia, a nossa, isso vai se transformar numa enzemia e voltaremos a abraçar-nos e a tirarmos as máscaras e a fazermos as coisas. Olha a esposa do Van Men, não é? Olha a filha. Oh, vamos tirar um retratinho aqui os dois. Olha aqui, ah, rapaziada. Vamos ver aqui tudo para aí. Você vê se está bom. Você vê se está bom. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Municipal. Eita. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Eu já comi limão, eu já comi ameixa. Eu quero ir ao Serrado de Bailhão para São Joaninas e quero fazer grandes shows, mas é um grande show mesmo. É, mas é com o Drone ou sem Drone? É, o que é que tens aí uma coisa boa? Fala, tudo da tua casa. O que é que estás a beber? Uma ginzinha? Então oferece toda a coisa boa que eu te vejo. É um copo de toda a coisa boa para a gente provar. É tão bom. Oh, isso nunca mais paravas. Arranja-me meia ginzinha. E nessa se fosse aí, é daqui à direita, com os pares dos direitos. Meia ginzinha. Meia ginzinha não, uma inteira. É um copo de deles. É um copo de deles. É um copo de deles. É só subir aqui a boa de coisa. Olha o nosso. Como é que quer dizer? Com gins ou sem ginga? Oh, anjo. Manda beijos e abraços para os teus amigos. Não, isso é feminino no Canadá. Já que o meu rapaz está no Canadá. O irmão que já falou da América. O que? O teu tênero... O Bruno. O Bruno. Não, Bruno não. Ele é. Olha o teu pai está aqui com um fadista com 66 anos, mas... 106. Mas ainda vai durar mais de 106. Foi. 106. Oh. Ainda fumou-se esse guerrinho aqui em ação. A coisa vai. A prima está aqui do seu lado. Olha a prima. Ei! Não deixo o meu primo para nada desse monte. É meu querido. É meu fofinho. Olha a vez. Um abraço. Para eles. Um abraço forte para vocês todos. Beijinhos para vocês todos. Eu amo todos vocês. Olha eu vou beber aqui uma ginginha a saúde do nosso amigo Anjos. Que sejam que o faças por muitos e longos anos amigo. Obrigado amigo. Saúde. Saúde bastante para todos. Aquelas filmagens que eu faço quando vais para aqueles caminhos de coisas. Com salve. Com salve. Olha eu amanhã... Veja no meu canal, não é? Ou no YouTube? Tem a Mel e o teu canal. Não no YouTube. Tem... Tem... O canal da Mel. Ah. Eu amanhã vou meter a... Ontem estive na Santinha do Moato lá para dentro. Ah, não vi isso. E vou meter amanhã. E diz-me uma coisa... E a... E a... E a... E depois... E foste ciclista também? Eu fui ciclista de 75 a 77. É... Ah... 75 a 77. Eu fui para a Europa. Eu fui... Eu fui aqui no Angrens. Apanhaste o João Fernando. O João Fernando. O Sefrin. O Sefrin. O João Teixeira. O... E então... Então... E... Eu... Fui a geração a seguir a ti. Quando tu acabaste e comecei o Gialberto, o Eu. Exatamente, o Gialberto. O Laranjo. Exatamente. O Duarte Minimax. Exatamente, o Duarte. Exatamente. Ele pôs-me para transportar ao Miguel e para a bateria. Os cáss da marca Peixote da bicicleta. Foram... Foram falar comigo lá. Chegui para correr para a marca da Peixoto, fui treinar um dia ou dois, o segundo dia eu me estive, eu não podia, porque eu estava na peruta, todo dia a marchar, todo dia a marchar, e chegava a ver na pia. As nossas almas, para menino José, uma salva de poder, sem querer apanhar que os anjos, os anos do José Anjos aqui, 66, fica registrado para sempre. Eu queria um beijinho a uma mulher, dá um beijinho a tua prima, oi, olha a prima, isso é que é um beijinho a uma prima que me dá. Beijinho mais gostoso, o beijinho mais gostoso. Exatamente. Não fica chiumento, não fica chiumento. Não, não, não. Não, não, então você é chiumento. Não, não fica, não fica. Isso hoje em dia, isso é prima, já prima. É ou não é? Você vai ouvir, mais para dentro, mais para dentro. Exatamente. Mais para dentro, mais para dentro. E sempre foi assim, sempre foi assim, e se depois eu vou meti-se em câmera lenta, assim o... e se depois eu vou metá-lo. É, sim, é, sim. É, dá-me a comentar, se eu te fará. Olha, oh, my friend, olha, um abraço, meu amigo. Força aí. Um abraço, meu amigo. oxalá que daqui a um ano a gente esteja ainda melhor, já sem essas marchas. Se ele esteja aqui, da gente, não me lembro, ou vais beber uma gija, mas com gija lá vem. Exatamente, gija como elas. É para acessar e ser lento, é tudo assim que começamos a se mover, andá-os para lá, e se não me lembra, diz-me um pouco mais a dia. É, a vida, a gente só vive uma vez, temos que aproveitar a vida com alegria, mas assim ainda um dia vamos morrer, deixe-se a rolar o voar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um abraço de saudade deste amigo da terceira Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.